O mais bom que deu a ter entrevistado da divisão, ele parecia um verdadeiro artista da escolhidão. Seguimos para impartir-se os queridos pares, que ficavam em terceiro lugar, e que foi o prémio do Dr. Matos, presidente da DM, para Alexandre Pisco e Daniela Moura. Obrigado. Este grupo foi então de ser praticada, e só tinha os primeiros pares, foi a Juliana e a Daniel. Agora, vamos passar a bola aos infantis meninos por equipas, campeãs nacionais de equipas, que está aqui acompanhada, tem uma letra mais carregada e tudo, Alexandre Pisco, Daniela Moura, Juliana Carneiro e Eduardo Pisco. Obrigado. 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 Aplausos 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 O deputado está em segundo lugar Eric Alexandre e Sara Martins Na mesma categoria Mas temos campeãs de finais Margarida Martins e Patrícia Matins Aplausos Finalmente A categoria dos meninos de paz mistos Em terceiro lugar Eric Alexandre e João Bernardo Aplausos Meus amigos Seguimos ao fim dos prémios Da seguida eu volto a cantar-nos super bem A vocês também Boa noite e obrigado